Fala galera, hoje dia 28 de segunda-feira de carnaval, estamos aqui no Freitas, aqui no Farol em Maceió e aqui também tem promoção hoje pessoal, a promoção de hoje para vocês aqui ó essa mala de viagem rígida tá, que tá por R$199 no varejo e você compra ela no atacado por R$189 para você fazer a sua revenda tá, dá um pulinho aqui na Freitas, aqui no Farol tá e vem buscar a sua mala para você que vai viajar, para você que vai curtir o resto do carnaval aí dá um pulinho aqui no Freitas, todo dia tem promoção aqui no Freitas pessoal, estou aqui no corredor onde fica as malas, as bolsas de viagem tá aqui a promoção de hoje, essa frasqueira para viagem semi-rígida, grande ó tá por R$39,99 tá, a frasqueira rígida, média, colorida, você escolhe a sua, o que você vai querer aqui ó R$29,99 e a pequena aqui tá por R$19,99 tá, vem buscar a sua aqui, não perde não ó, não perde tempo vem buscar ó, tá, ainda tem muita gente comprando para revenda ó, dá um pulinho aqui na frente vem buscar a sua frasqueira tá, para viagem rígida, você que vai curtir aí o restinho do carnaval ok? tá, ok? tá, ok? Obrigado.